Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o seguinte, se está difícil para Encélado procurar vida, se está difícil para Marte procurar vida, igual nós vimos no vídeo anterior, que tal a gente ir para Titã? Vocês vão ver que tem novas pesquisas aí que mostram que Titã tem um lago calmo, Titã pode gerar energia, e... e aí? Partiu, Titã? Vamos entender toda essa história, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E no vídeo anterior, o vídeo acabou de ir para o ar aí, vocês viram que Marte, o negócio está feio com a vida, né? Tem lá o tal do perclorato, quando incide radiação ultravioleta nele, ele acaba matando todas as bactérias. Nós já vimos essa semana que Encélado também está complicado, que tem elementos ali, tem composto ali, o metanol, né, que também não ajuda muito a vida. E aí, que tal a gente ir para Titã, então? Titã, maior satélite aí do, 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 de Saturno, um grande satélite de Saturno, estudado aí pela, pela sonda Cassini muito, um satélite que ele tem lagos de hidrocarbonetos, mares de hidrocarbonetos, rios, dunas, uma, uma atmosfera super espessa, para guardar calor, e já chegou-se até a cogitar a possibilidade de ter algum tipo de vida se desenvolvendo nesses hidrocarbonetos. Isso aí não é, não é tão, tão fantasioso assim. Mas como eu disse no vídeo anterior, vou repetir agora. Quando a gente fala vida aqui, quando eu falo vida, eu estou falando de vida como a gente conhece. Podem existir outros tipos? Podem, não sei, talvez. Mas aqui, quando a gente fala, é do jeito que a gente conhece, porque é o que a gente conhece. A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Para a gente procurar a vida em Titã, o requisito básico é a gente ir lá um dia. Então a gente tem que mandar alguma sonda para lá. A Huygens já pousou ali, né? Pousou num determinado lugar de Titã, fez algumas análises, mas a gente quer saber esses lagos de hidrocarbonetos, esses mares, como será que são. E agora, recentemente, um grupo de pesquisadores fez um trabalho muito interessante, usando dados da sonda Cassini, dados de radar, eles conseguiram medir o quão calmo ou o quão turbulento seriam esses mares de Titã. Será que seria fácil a gente pousar uma nave, por exemplo, ali no mar de Titã? Ou será que é muito complicado? Será que ele tem muita onda, algo do tipo? E esses pesquisadores, analisando essas imagens de radar, mostraram que não. Que os mares ali de Titã, eles analisaram imagens dos três maiores mares de Titã. E eles descobriram que as ondas variam de 1 a 20 centímetros de altura. Ou seja, são mares calmos, mares tranquilos. E isso é muito bom, porque a gente poderia pousar uma nave no mar, poderia jogar um submarino naquele mar para pesquisar ali, para ver se encontra algum tipo de vida, para ver se encontra alguma coisa. Poderia até usar esse oceano, que é mais tranquilo, de alguma forma para instalar usinas ali, que pegariam esse hidrocarboneto e transformariam ele em energia para a gente, de alguma maneira. Se a gente pudesse viver em Titã em algum momento. Ou seja, é uma pesquisa muito interessante e uma pesquisa que tem implicações sérias se a gente quer morar... morar... se a gente quer explorar Titã algum dia. Então é muito interessante isso que esses pesquisadores fizeram. Existe um outro trabalho também que foi feito sobre Titã essa semana, mostrando justamente isso. Como a gente poderia, se a gente fosse explorar Titã, gerar recursos usando a natureza desse satélite. Lembrando uma coisa interessante, Titã tem ventos muito fortes, porque a gente tem imagens das dunas de Titã e a gente consegue ver aquelas dunas se movendo. Então para aquelas dunas se moverem é só com vento muito forte. Uma coisa engraçada é que nos mares não foi detectado ondas muito grandes. Isso aí criou um certo problema. Mas os pesquisadores falaram que talvez o vento se origine ali naquela região, nos mares, e dali ele se propague com mais força para dentro do que seria continente. Mas esses ventos no continente seriam interessantes também, porque poderiam colocar ali aquelas gigantescas usinas eólicas e gerar energia também. Então tem várias discussões aí surgindo sobre Titã. Será que talvez é coincidência? Porque Marte teve esse problema aí do perclorato, em célula teve o problema do metanol, será que agora vamos abandonar isso aí? Lógico que nós não vamos abandonar nada, a gente não faz isso. Mas a gente está estudando possibilidades. Então ir para Titã, explorar Titã, seria uma coisa interessante. Ele tem condições boas, os mares ali, os lagos, são calmos, a gente poderia usar sondas ali, poderia explorar esse mar, e teria muita coisa para fazer ali. Infelizmente, a missão da sonda Cassini está se encerrando agora, em setembro, mas tem muito dado aí que ela registrou, tem muitas imagens que ela fez, muitos dados de radar, porque ela consegue penetrar a espessa atmosfera de Titã, e a gente consegue tirar essas conclusões. Quem sabe, no futuro, não se mande outra sonda para explorar Titã. É um mundo interessante, e é um mundo relativamente pouco explorado. Mas vamos ver o que vai acontecer. O intuito aqui, desse vídeo aqui, é trazer para vocês, essas pesquisas aí sobre Titã, e eu vou deixar aqui na descrição, todos os links, tá? Tem dois artigos, um artigo falando como foi feita essa medida das ondas dos mares de Titã, e um outro artigo falando como a gente poderia usar recursos de Titã se um dia a gente fosse para lá sobreviver ou explorar por um tempo mais longo. Então está tudo aqui na descrição para vocês, deem uma olhada aí, porque é muito interessante. Então, pode ser isso. Marte está ruim para a gente achar vida, Encélado também está ruim, vamos procurar a vida em Titã, mas tem que saber de tudo isso aí, e esse trabalho dos pesquisadores é muito interessante, e vai ser muito importante o dia que se decidir ir para lá. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse vídeo aí falando que Titã, ele tem condições boas para ser explorado, os mares ali são tranquilos, diferente do que se pensava antes, que eles poderiam ser muito turbulentos, vamos ver o que nos reserva o futuro aí, vamos torcer para que um dia mandem outra sonda para explorar Titã. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários, o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, barra space today, sites e vlogs Brasil, e o link para a loja do Space Today, todos eles aqui na descrição. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, em todo final de vídeo, eu trago aqui para vocês, uma lista com os apoiadores do canal, tanto no Patreon, que é essa turma toda aqui, que está apoiando o canal no Patreon, se você quer apoiar o canal no Patreon, patreon.com.br, space today, e seu nome aparecerá aqui nessa lista, a lista hoje foi atualizada, então, esses aqui são os apoiadores do Patreon, tem também o pessoal que apoia o canal, via apoia.se, apoia.se, barra space today, então, está aqui a lista dos apoiadores, no apoia.se, também a lista acabou de ser atualizada, para trazer aqui para vocês, já temos bastante gente, e tem o pessoal que apoia o canal, com um valor um pouco mais elevado, e aí, de acordo lá com as, com as, com os níveis, né, de recompensa e tudo mais, eu cito aqui o nome deles, cito o nome diretamente, nominalmente, pessoalmente, então, eu queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Alessandro Munirato, ao Bec Novaes, ao André Campelo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino, ao Anderson Pinheiro, a Deraldo, ao Carlos Eduardo, de Almeida Branco, ao Guilherme Jurd, e ao George Herman Becker, essa galera aqui, que apoia, com um pouco mais, e aí, eu cito aqui, o nome deles, então, apoiem o canal, se vocês quiserem, patreon.com.br, space today, apoia.com.br, space today, pessoal que é apoiador, pessoal que é do Patreon, por favor, me mandem, tem essa galera toda aqui, para ser incluída, nos grupos de WhatsApp, para ser incluída também, no Facebook, eu ainda não criei o grupo do Facebook, mas eu vou criar, para colocar todo mundo aqui, então, por favor, me mandem aí, os contatos, para que eu possa, seguir aí, com as recompensas, então, de novo, agradecer ao pessoal do Patreon, e agradecer ao pessoal do Apoia-se, e aquele agradecimento especial, a essa turma aqui, vocês estão contribuindo, e muito, para a divulgação científica séria, no Brasil. Tamo junto, dia ou turnamente, na luta, contra a má divulgação científica, no Brasil, e contra a anemia, na divulgação da astronomia, no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog, Space Today, e você acabou de assistir a mais um, Space Today TV. Fui! Space Today TV.